Muita gente me pedindo infantil, tá aí gente, esse aqui é o PMG e GG, veste do 4 ao 10, esse sortinho aqui também, ele tem do 4 ao 10, até o 12 esse sortinho aqui, e ele é num bengaline, gente, olha que barato. Ah, vou mostrar aqui esse daqui, olha como é bem feitinho esse produto, quero mostrar pra vocês, olha isso, as costuras, as estampas, tudo muito bem trabalhado, gente, eu achei um espetáculo, hein? E se você tava procurando aí, você pode levar, porque tem inclusive aqui no Anahuga, olha isso gente, sensacional, hein? Eu gostei. Era infantil que você tava querendo, né? Então já encontrou. Aliás, a variedade de aplicações que tem aqui é muito grande, então, vamos falar de preço? Porque eu sei que vocês querem saber preço, né? Vamos falar de preço então, hein? Conjuntos, como eu disse, o tamanho 4 ao 10, seria PMG e GG, 35. E esse aqui, 13 reais, gente, 13 reais no bengaline com cintinho, achei muito bacana, hein? Muito bom mesmo. Agora, se você quer a localização, eu tô em frente ao número 909, tá até ali atrás o número, ó, 909, estão vendo ali? Da rua São Caetano. Veio de lá, lá na frente é a rua Monsenor Andrade, vem andando, eles ficam aqui. Tranquilo? Fácil encontrar. Pra entrega, eu vou perguntar agora, hein? 10 peças eles já entregam, então ficou bom pra todo mundo. Muito bom, hein? Fala aqui, viu, com o Fernando, hein? Agora, sei que muita gente pede, eu vou deixar o contatinho então. Contatinho na tela, Karolai Modas, tá aqui, pra você tirar o print do contatinho. E quando vier pra cá, fala que viu com o Fernando, hein, gente? Que espetáculo essa banca, gostei muito, hein? Muito pedido de infantil e juvenil, então vou mostrar juvenil. Você que acompanha o Fernando Carrel, eu tô nas bancas do Brasil e São Paulo, já deixa aquela curtida, aperta aquele coraçãozinho aí pra gente, eu vou mostrar. Esse aqui é 10, 12, 14, 16 os tamanhos, olha só. É aquele canguru, tem zíper, bem bacana, hein? Olha a lãzinha também, tem lãzinha diferenciada e tem essa daqui. Aliás, tem outras cores da lãzinha aqui também, né, que eu tô vendo aqui. Você tá entregando quantas peças no ônibus? Só ônibus de excursão ou correios também? Só excursão, hein, gente? Agora, tem aqui um conjuntinho que também é até o 16, né? Esse aqui está por 35, né? 30, esse é 30, olha aqui, ó. Tem outras cores no Duna e esse daqui, que é a calça, ele tá 35, tranquilo? Aqui, esses daqui são? O preço deles é? 40. Esses aqui são 40, qualquer um dos dois aqui? 40, gente, ó. Tamanho juvenil. E lá tem também os vestidos adultos, que é MG e o preço deles é? 45. 40, o midi, 45 o longo, hein, gente? Quantas peças pra entregar? 10 peças, já falamos. Ah, localização, não mostrei. Ah, comenta aí, eu quero aí, que eu vou deixar o contatinho só pra seguidores achadinhos assim, hein? São Caetano, em frente ao número 917, hein, gente? Tá procurando? Manda pra aquela amiga, então, que tá procurando o Infanto Juvenil. O Juvenil tá aqui, hein? Gostei demais, hein? Gostei demais. Agora, pra galera que tá acompanhando a gente nas redes sociais, Face, YouTube, vou deixar o contatinho aqui, ó. Aqui. E segue a gente aí, hein? Que a gente tá aqui, nesse esforço aqui, pra trazer coisas boas pra vocês. Tira o print do cartão, numa boa, hein? Tira o print do cartão.